É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Versão brasileira, DJ Davi original, recusa imitações Aperta o play, começando Ao som do diamante eu sei que tu perde a noção Ao som do diamante eu sei que tu perde a noção Apaga teu fogo, nasce batado negão Apaga teu fogo, nasce batado, 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 batado... Se aqui você tá com fogo, piranha vou te falar Já que você tá com fogo, filha eu vou te falar Bata no baile dele pra que os menor vai te apagar Bata no baile dele pra que os menor vai te apagar Versão Brasileira DJ Davi original Recuse imitações Aperta o play, começou Aperta o play, começou Ao som do diamante eu sei que tu perde a noção Ao som do diamante eu sei que tu perde a noção Apaga teu fogo na chibata do negão Apaga teu fogo na chibata do negão Bota, 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 bota do negão Já que você tá com fogo, piranha vou te falar Bota no baile dele pra que os menor vai te apagar Bota no baile dele pra que os menor vai te apagar Versão Brasileira DJ Davi original Recuse imitações Aperta o play, começou Aperta o play, começou Aperta o play, começou